Música 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 Dois as bocas e já vomita pra cá Vem geral pra mão lá em cima Vem geral, vem geral, vem geral É geral com a mão pra cima Grita, mata esse cara no rio Yeah Yeah Vem Ei, eu odeio a polícia E se você não odeia provavelmente esse porco é seu tiro Vem 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 Cês lembram que no primeiro ele falou que eu sou famoso Ainda não tenho fama, mas já tô orgulhoso Por isso que eu sou inteligente Eu tenho que rimar duas vezes mais Eu vou na frente do oponente Eu ganho de um estado que lá rola o museu Rola a batalha do metrô, tem eles igual eu Eles me chamam de cruz aqui nesse estado Pra fazer minha carreira eu atravessei São Paulo Não, se tá latente eu acho que tá errado Se cê fosse bom fazia nome dentro do seu estado Você não fez lá e aqui é se a revolta Cê vem fazer seu nome eu vou mandar você de volta Meu cruz, cê vai entender e não acabou Só quando o juiz afinar que o tempo parou Enquanto não parar, cê entende essa vida Joga bem jogador, só que não me subestima Eu não posso mexer com você Me tem confusão, porque eu sou jogador Sou um mês da seleção Sou um moleque que nasce um time E nos faz improvisação Cê perdeu de dois a zero Hoje é sem prorrogação Quando o jogo vai passar Vou fulgar na toa Juntando com o longo do cu da galinha é foca Hoje sem mal tá ativando Eu vou lutar à toa, nada acabou É igual peixe, vai morrendo pela tua boca É igual peixe, pode fazer estresse Que bom do peixe, sou um megalotão que deve Se ele entende que você é otário Hoje tem tempestade na leste Tem porais, sou tem porais E agora vocês vão entender Ele falou, de peixe é pra desenvolver Vai ter uma diferença que eu vou te explicar Um peixe é megalotão e o outro é só CLB Só CLB, tava na CLT Hoje eu consigo pagar minhas contas Não vai dar um avião com o RAP Sabe por que eu fiz um cachê? Hoje você vai perder E meu CLT hoje artinou a minha carteira O rap vendei no CT E agora meu amigo, esse que é o papo Aqui é a CLT Hoje eu sou teu empresário Pra vocês acreditar que a ideia é verdadeira Acredito em vocês que o RAP forma uma carreira Bóro e o PES A batalha Você vai ter que testar essas coetivas direto Pra nos abrir o cara, lembrou? Por ordem de rima O primeiro foi... Sete Bóro e o PEM GOSTOU DAS RIMAS DE SEQUEL Bóro e o PEM GOSTOU DAS RIMAS DE GOMEZ Bóro e o PEM GOSTOU DAS RIMAS DE GOMEZ Bóro e o PEM GOSTOU DAS RIMAS DE GOMEZ Bóro e o PEM GOSTOU DAS RIMAS DE GOMEZ A JURAR 12 E 3, 2, 1 Vamos levando Pra próxima parte Mas aí família, muito maravilhoso Procente!